Rapaziada, eu tô fazendo mais um vídeo aqui pra vocês e pela primeira vez eu vou estar trazendo um react Cara, eu tô muito ansioso porque saiu o trailer de Homem-Aranha sem volta pra casa E galera, pra quem sabe, Homem-Aranha é meu personagem favorito de tudo Eu amo do fundo do meu coração Homem-Aranha Tenho uma admiração e carinho enorme, ele fez parte da minha infância, da minha vida, de tudo Mano, a foto do meu canal do Homem-Aranha, a capa do meu canal do Homem-Aranha, eu amo demais, eu tô muito ansioso Cara, antes de tudo, eu peço desculpa pela qualidade, não tá muito boa Eu não tenho nada pra tá fazendo vídeo desse jeito de react, vlog, etc Porque é o meu canal de Gamerplay, mas eu não podia ter deixado de fazer isso Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se me motiva até trazendo cada vez mais vídeos Se quiser mais react, comenta, eu posto dois vídeos por dia 11 horas da manhã e 7 horas da noite Então ativa o sininho pra você não perder nenhum E bora pro react, beleza? Vamos soltando o trailer em 3, 2, 1 Bora Mano, já tô animado Ah, essa aqui é boa Alguns sugerem que os poderes de Parker incluem a habilidade das aranhas macho de hipnotizar as fêmeas Para, fala sério Sim, meu Lorde Aranha A gente pode passar o dia aqui em cima, tá uma loucura lá embaixo Está aí, amigos, o Homem-Aranha é o Peter Parker Olha só, não fui eu que matei o mistério Foram os drones, os drones que são seus Você não se sente nem um pouco aliviado? Como assim? Agora que todo mundo sabe, não precisa esconder Nem mentir pras pessoas Mas tá sendo julgado? Eu nunca quis mentir pra você Mas como contar pra alguém que você é o Homem-Aranha Agora todo mundo sabe Mas o problema não sou eu Que muita gente se machucando Agora eu tô pensando em como eu vou resolver isso Nossa, eu tô ficando animado Olha a música Nossa, essa é roupa preta Revelou a minha identidade A minha vida virou de cabeça pra baixo Eu queria saber se isso poderia nunca ter acontecido Strange, não use esse feitiço É perigoso demais Tá bom Não vou usar Ah, não O mundo inteiro está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha Cara, e todo mundo? Alguém pode continuar sabendo? Não é assim que o feitiço funciona Então a MJ vai esquecer tudo o que a gente viveu? Para de mexer com o feitiço Caraca, o Ned Ele é meu melhor amigo E a tia May devia saber Para de falar Esse Homem-Aranha só faz bosta, né? O que aconteceu? Nós mexemos com a estabilidade do espaço-terro O multiverso é o conceito Multiverso, mano Nossa Nossa O problema é que você está tentando viver duas vidas diferentes E quanto mais continuar assim, mais perigoso ficará Gente, é o Tank Bird, mano Nossa, ele é meu vilão favorito, velho O Tank Bird Nossa Nossa Olá, meu amor Olá, Peter Ah Mas como ele sabe Ah, porque agora todo mundo sabe, né? Não tem data de lançamento não, mano? Mano Cara, o Ned Verde é meu vilão favorito, velho Não, eu acho que ele apareceu duas vezes Acho que ele apareceu aqui também Apareceu algum doido Vamos ver Aqui, aqui, aqui Será que é ele? Ó, ó Alguém apareceu Mano, não dá pra ver quem aparece Caraca, mano Muito diferente, velho Mas será que é o mesmo? Não, não é o mesmo, né, mano? O que você deseja, Parker? Mas falou que é multiverso, né, velho? Mas não é o mesmo, mano Porque é que ele morreu Caraca, mano Tá preula, doido Nossa senhora Nossa, mano Galera, de verdade Eu já tava muito ansioso pra esse filme Agora eu tô duas vezes mais querendo assistir Nossa, esse filme Nossa Mano, o trailer me deixou muito doido, galera Me deixou muito doido Eu preciso saber urgentemente Quando é a data de lançamento Não falou, não mostrou Caraca, mano Nossa Eu tô muito elétrico, galera Eu tô muito elétrico Eu preciso urgentemente saber Meu Deus do céu Tropa, mano Na moral Nossa, tinha até um mosquito aqui Minha aranha me querendo me picar Vou virar homem-aranha Nossa, galera, mano Nossa, galera, velho Se você curtiu esse react Deixou seu like Se quiser mais react Comenta aí embaixo Não se esqueça Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu posto dois vídeos por dia 11 horas da manhã E 7 horas da noite Eu conto com todos vocês Caraca, eu tô insano Nem sei como vou encerrar esse vídeo Mas muito obrigado a todo mundo que assistiu Um forte abraço Valeu, falou E tchau, galera Fui Até o filme Até o filme E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau